E a Betel que há muitos anos está no ramo da telefonia, trabalhando não só com convencional, mas celular, analógico e digital, tem uma tremenda novidade nesta semana. Conta pra nós, Dadi. A hora da Betel que está sempre na frente é a linha digital. Linha digital da Telesp que está vindo aí para alguns privilegiados. O que eu vou fazer? Fechamos um contrato novo com a Telesp celular, onde você que tem a sua linha analógica vai poder migrar para a linha digital. Você não vai pagar despesa de habilitação, não vai pagar despesa de troco de aparelho, vai apenas pagar o seu aparelho que eu vou estar lhe entregando e que já vem na sua conta do telefone. Que maravilha, né? Não muda número, não muda nada e você sai falando com a linha digital. E os precinhos da Betel? Mas temos os aparelhos da banda B, tá? Vamos conferir preço. O sistema TDMA. Vamos lançar aqui. Primeiro esse aqui, o Trastark 700 por 314 em 4 vezes sem juros. Que é também um DF388, um VI. Eu vou fazer essa semana 460 em 4 vezes sem juros. Quer dizer, tem novidade, tem preço especial. Tem novidade, cheio de novidade. Por exemplo, somos um agente também autorizado da BCP, tá? Isso é muito bom. Então eu vou dar uma novidade para vocês. Você vai comprar um aparelho aqui, um aparelho gradiente de Mark Skyway e vai fazer. Vou te fazer 449 em 3 vezes sem juros e a vantagem, você sai daqui falando sem custo nenhum na linha. Você apenas compra o aparelho. De segunda a sexta, das 9h às 7h, sábado, das 9h às 5h, domingo, das 10h até as 4h da tarde. Na Avenida Ibirapuera, 2064, 11º andar, que fica bem em frente. A igreja, qual o telefone, Badir? 549-9733. Na Alameda, já o aperí 205, o telefone é 575-8444. Ou então, na rua Serra do Japim, 1250, o telefone lá. 294-4333, essa loja é o Tato a Pé. E temos a nossa loja nova, que é no Shopping Jardim Sul, no Morumbi. O telefone é 844-6660, esse com horário de shopping, tá? E também temos a nossa loja em Jundiaí, quer dizer, é loja para todo mundo aí, para você chegar e ser bem atendido. É só conferir.